Taça no centro do campo, jogadores perfilados e a torcida presente. Era o clima da decisão do Sub-13, mas que parecia final de gente grande. O jogo começou truncado, com o Aldax mais organizado em campo. E não demorou muito para a equipe abrir o placar. Alisson Matheus, aos 4 minutos, se jogou na bola com areia e tudo, para mandar para as redes. Aldax na frente, 1x0. E a equipe de amarelo teve tudo para fazer o segundo, nessa oportunidade do Francisco Emanuel, que virou bonito, mas a bola subiu demais. E também no gol, que o Francisco Emanuel marcou, mas o juiz anotou impedimento. Na segunda etapa, o Aldax manteve o domínio, com as melhores chances saindo dos pés novamente de Francisco Emanuel, como nessa tentativa de fora da área. Aí a escolinha do Bebeto resolveu ir para o tudo ou nada. Toda bola, a garotada jogava na grande área e levava perigo, como nessa bola na trave e nessa cobrança de falta, que na confusão quase a bola entra. Mas a reação já veio tarde demais, fim de jogo. E com um gol lá do primeiro tempo, o Aldax é o grande campeão da Copa Estrelinha Sub-13, comemoração com o direito à invasão da torcida. Primeiramente, só agradecer a Deus e a minha família, pelo professor Roberto também, aquele trabalho que vem feito excelente também. E também é isso que é só o fruto do nosso trabalho aqui. A gente trabalhou duro, nessa competição toda aqui. Teve altos e baixos, mas a gente conseguiu se consagrar campeão. E agora é só agradecer a Deus e comemorar. Graças a Deus, será um campeão, porque ninguém nunca aqui, nunca perdeu a vontade de vencer. Agradeço por todos, principalmente pelo professor Roberto e pelo professor Dedeck que continuam com esse projeto desde 2019. Agradeço por todos e por todo mundo que fez a sua parte. Agora daqui para frente é só pensar em vencer, ganhar mais, continuar se esforçando para um dia receber seus sonhos, ser jogador de futebol. Dentro dos treinos, sempre tem feito esse tipo de trabalho, viver situações e momentos de jogo. E graças a Deus a gente conseguiu, por mais que tenha um segundo tempo conturbado, mas a gente trabalha isso no dia a dia. E eles com certeza entenderam o recado. A garotada tem isso. E é prazeroso, com certeza. Além do trabalho social que a gente realiza, a gente também tem um trabalho de rendimento. E a gente também foca muito nisso, no processo de formação de cidadão como um todo e também no processo de atleta também. Então assim, é praticante, é glorioso. Em sete dias a gente está conquistando o segundo título. No final de semana passada a gente foi campeão e hoje novamente isso é fruto do trabalho e acima de tudo compromisso. E claro, campeão merece a taça. Parabéns à garotada do Aldaz. Campeão!